E aí galera, beleza? Sejam muito bem vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Resident Evil 7, né? Vamos continuar aí de onde a gente parou, beleza? Vamos lá. A minha já voltou e já tá ficando lá, tá ficando possuída de novo. Achei que era o que eu tava falando, eu dito. Cadê a nossa arma? Ué? Ah é, cara, não temos nada nenhum. Tinha que ter uma sala segura pra gente poder pegar nossas armas de volta. Ih, mãe, vai ter... O que é isso? Barulho esquisito, mano. Ai, que susto, minha sombra, cara. Assustei com a sombra, acredita? Abre. Ai, ai, ai. Ixi, voltamos aqui fora. Dentro das profundezas, você é louco. Bom, creio que não vai ter nada pra gente pegar aqui, é. Vamos ver, vamos lá. Deixa alguma coisa mexer o nada ali, hein. Credo, os peixes, todos eles mortos, cara. Aqui no mojo. Tá um fedor, hein. Barulho de helicóptero. Barulho de helicóptero. Que louco, hein. Cara, é muito sinistro, muito. Essa parte tá lembrando dentro da casa, quando... Boiou aquele corpo lá, né? Parecia aquela parte lá. Vou subir. Opa, tem recurso, o que é isso? Nossa. É, minhas... É, o que? Minha de sal, Aberclobe. Sei lá o nome. Tem coisa aqui, o velho estante tinha razão. O chão é muito estável, mas posso esperar pra voltar ao aprendendo. Chão estável, cara. Olha, tem coisa pra ver aqui, que é isso. Ah, o helicóptero, olha lá. Ah, que texto tem, não dá pra ver. Alfa 1, esse é o Bravo 1, você lê? Esse é o Alpha 1, reporte. Você encontrou algo? Uma procura de procura do prédio Baker revelou zero sobrevivores. Repita, zero sobrevivores. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports. He's in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat. Shoot to kill. Those guys, parece que interceptaram todas essas conversas que tivemos aí com o Lucas, com os caras lá da... Com a família Baker, né? Então parece que eles estão vindo resgatar a gente, não sei. A gente pegou as coisas da Mia. Ah, aí sim. Então, peraí. Pegou as coisas da Mia. Vamos usar o esteroide. Vamos usar o esteroide. Deixar a faquinha pra trás, que eu acho que vai pra espaço só. Mano, vou deixar também. Não vai ter jeito. Nossa, eu tô... Tô dando sérias dúvidas aqui, cara. Isso aqui é munição de arma imprimorada de mão. Então tá aqui, não tá fazendo nada que eu não vou usar. Também. É isso aí, vai ficar assim mesmo. Vamos lá, vamos pôr a 12 aqui. Vamos salvar. E vamos pra luta. O que que tem aqui? Isso aqui é quantas moedas. O que que é isso? Asteróides. Estabilizador. Quantas moedas eu tenho? São 5. Será que eu tenho 5 moedas aqui no... No agulho? Deixa eu ver. Cara, vou usar essas moedas aqui. Se vocês por acaso aí ouvirem alguma música aí, tem um xarope aqui tocando música que tá enchendo o saco. Se vocês ouvirem aí, me perdoem mesmo. Vamos lá, vamos pegar aqui e vamos comprar esse bagulho aqui. Estabilizador serve pra recarga rápida, parece. E aí, vamos pegar. Já vamos usar já o bichinho. E aí, moleque. Tem mais aqui? Aqui é pra onde eu passei, né? Isso aí, vamos lá. O negócio aqui aparentemente é o bichinho pegar, velho. Nossa, combustível do queimador, não vou deixar de ir lá dentro, não vou usar isso não. Ou eu uso, eu tô... Nossa, eu vou pegar, vou pegar. Ah, chega de dúvida. Aqui é o combustível do queimador, volta. A gente precisa usar essa bagaça aqui, não quer usar. Tá fazendo merda. Pronto, vambora. Tô barmado até os dentes, velho. Tem aqui atrás, será? Já vamos lá, deixa eu... Deixa eu ver aqui primeiro, cê é louco. Tem nada? Mesmo aparentemente tendo bastante recurso, cara. Mesmo assim, tem que procurar mais recurso, porque não adianta. O bagulho daqui pra acabar o recurso é três palitos, velho. Deixa eu ver se eu faço alguma combinação aqui. Não. Então, vambora. Vamos usar o cara aqui, já. Morre, filho. Saiu, não querendo mesmo. Não querendo outro gol, porque ela fica subindo, ó. Morre. Gastei bala pra caramba, já, não. Ai, caramba. Nossa, tá cheio aqui, velho. Agora eu vou gastar, mano. Eu vou entrar, mano. Cê é louco. Aí não entra. Vou trazer os babacas pra cá, já, aí eu fico tranquilo. Vem ver? Vem aí, vem aí. Deixa pra me derrubar você. Não, não acerto que é difícil. Vem, vem. Ai, caramba. Corre, corre. Pronto, fica aí, bobão. Vamos lá, vamos apertar aqui pro elevador. Uma caixa ali, eu vou pegar. Pega. Outra lá, vai, 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 vai. Bora. Abriu, mas já fechou, eu acho, mano. Vai, mano. Ah, pegou, né? Chupeta. Vem, bate no meio. Tem que fugir daqui, caramba. Mano, cabeça, que difícil, ó. Ah, vou tá dentro da mão, eu morrendo. Pronto. Fechou de novo, esse cacilda. Deixa eu dar uma outra vasculhada aqui primeiro, então. Vai, agora tô... Tranquilão. Olha. Olha, que vai deixando. Vamos lá, pô, a erva. Vamos ver mais em volta aqui. Fluído clínico, já tá cheio o agulho aqui. Aí. Pegar, beleza. Vamos embora. Vamos embora, beleza. Tá bom, vamos embora. Ai, ai, ai. Vamos ver como que tá minhas armas aqui. Deixa eu vou usar a 12, depois eu vou pegar a outra, ó. Chegamos uma caverna aqui, velho. Olha lá, começou, olha lá. Vem. Ó, já levou pra cabeça. Deixa eu abastecer aqui. Já tem mais bala na 12, né, meu irmão. Uma armadilha. Cara, não vou... Não, vou abaixar aqui, ó. Não sabe, dá pra mim usar, né? Opa. Ixi. Vem, bobão. Vem aqui, vocês dois. Ha, 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 ha. Vai triturar vocês, hein. Ó. Corriu os dois? Isso. Tem mais um fio aqui. Perfeito. A estratégia deu certo. O que é isso? Tá, tá a vida. Vamos ver se consegue fazer mais. A gente fez um forte, tá bom. Tem mais um fio ali, mas eu não quero ir lá agora. Tem uma hora que eu quero ir. Vamos vir pra cá. Tem uma caverna. Tem uma caverna aqui atrás. Será que é pra ir ali, velho? Isso aqui abre. Não, vambora. Tem que pegar a caverna mesmo, não tem jeito. Vou pegar a escopeta já. Cara, que sinistro, velho. É. É. É isso aqui? Munição da Magnum. Olha aí, cara. Deixa eu ver qual a munição tem dela. Só um tiro, velho. E eu nem peguei ela. Nossa, deixei ela lá. Beleza, vambora. Não sei se a gente vai ali. Deixa eu ver como é que tá. Um pra cá primeiro. Opa. Quase que vai. Se não vai, já não pega as coisas, velho. Tem que pegar, velho. Tem que ir no lugar, não adianta. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Quase que eu tô aqui. Ó. Só os dois? Chupeta. Tá. Me acertou, hein, esse bichinho nojento. Opa. Ó. Só um pouquinho. Tá vindo mais? Vou gastar mais, gente. Tá vindo? Vocês estão mechando, assim. Ó. Páá. Vamos lá, vamos ver o que tem que fazer aqui né, vamos lá pra lá, tem que tirar o carrinho aqui? Ai, isso, abastecer, posso esquecer disso, agora vamos reto pra ver se tem uma coisa. Vai pegar aquele esquema ali, só uma rodada, mas não gastar bala, muita bala na realidade. Cartucho de 12, que escopeta, opa. É, não deixar nada pra gente aqui, vamos piscar então. Ah, não acredito. Pô, que relaxa hein. Não tem erva ali? Então vamos embora, vamos embora. Vou procurar agora não, vou esperar um pouco. Deixa eu me precaver aqui. Tá vendo? Vamos embora, vamos devagar. Lido. Já eu vejo computador, erva e erva, muito lotado meu. E agora hein, como que eu, deixa eu ver uma coisa, pera aí, deixa eu ver se eu carrego alguma coisa aqui, não precisa. 11 bagulho aí. Que pena, acho que vou ter que me curar então pra aproveitar. Vou pegar um vermelhinho em cima ali, vou pegar uma erva e fazer mais um. Nossa, não deu ainda. Ai, que mancada. Tinha dois. Fizemos dois forte né. E sim. Então vamos embora. Vamos embora. Como que é o negócio? E necrotoxina. Teste de dois óculos série E. Segundo o após da dose vômito. Nossa. Opa. Ele é crotoxina, tal, tal, tal. A toxina deve estimular, não sei o que, não sei o que. Ah, beleza. Vou ler tudo, não. Vamos lá. Deve ser isso aqui que a gente tava carregando faz tempo, ó. Ah. Olha lá, fez um antídoto, é isso. Cadê? E. Olha lá, a gente fez o E. E. Neurotoxina. É um dos que nós precisamos aí. Beleza. Agora. Vamos continuar. O papel pra ler aqui. O projeto originou-se. Ah, não vou ler tudo, pelo amor de Deus. De forma que quando vocês jogarem aí, vocês leiam com calma, beleza? Senão vai ficar muito comprido aqui, cara. Vamos lá, tem que ser cauteloso. Mais um troço pra ver aqui. Beleza. Essa é forra. Bom, aqui não tem mais nada. Opa. Não tem nada. Vamos passar aqui então adiante. Bora. Ah, sala segura. Aí sim. Agora eu gostei, hein. Um bala de lança granada lá, né? Nossa. O negócio vai pegar fogo. Vamos ver aqui como que a gente tá. Não vou usar aqui lá. Vambora. Ah, tem que gravar, né? Vamos gravar porque... Vamos lá. A gente veio de lá, é isso? Vamos ver se é isso. Não lembro agora. Ah, não. Tem que descer. Gostou com fumaça aqui em nevoeiro, velho. O jogo deu mais coisa pra gente. Já vamos fazer. Isso. Beleza. Vambora. Nossa. Que bagulho sinistro. Fecha. Nossa. Tem alguém cantando, velho. Não acredito em nenhum jogo. Deve ser a menininha lá. É isso. Munição da magra. Nossa. Cheio de munição. Deixa eu ver. Quanto tem. Três. Ah, mãe. Pouca munição. Pouca munição. Não dá pra usar. Um. Uhum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Pouca munição. Você é louco? Como assim? Faltava aparecer um monte de bicho aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá? Tá? O que é que foi que a pique? Não, você foi que foi um monte de bicho. Ah, está fechado... uma ervinha sobe mano vamos ver se eu tenho como combinar ou não toda hora combinar também não dá né vamos subir sai fora vei deixa eu voltar aqui vai ficar bonitinho esse bichinho de quatro patas aqui enche o saco e agora munição de me tranca para nenhum lugar é isso mesmo lugar tem nada para cá vamos embora só uma do coco vamos lá 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 aqui e aí a e aí Nossa, tem um cara aqui Ufa Entona o coco Ufa, ai, vamo Ufa, osubi Ai, ai E aqui Tem nada por nós, vambora Vixe, o que é isso? Não há mesmo Ai! Ah 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 Vai? Ah 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 Vou matar o pequenininho primeiro Nossa, que medo Mais uma Vou dar chance não Ah, morreu Ufa, que medo Cacilda Meu Deus, o negócio é sinistro demais Só ficou nada aqui Mais uma caixa ali Que legal que as caixas, todas elas, sem exceção, elas tem algo pra dar pra gente quando a gente estoura, né? Não é igual o Resident Evil 4, por exemplo, tinha caixa que você estourava e não tinha nada Mas aqui tá bom demais, é assim mesmo Não tem muito recurso, se não der recurso pra gente, tá na roça Opa, um fluido químico Se eu quero subir aqui, não Tem uma escada ali, vambora Tem nada pro chão aqui não, que eu perdi? Não Nossa, que bagulho louco, velho Deixa eu abastecer aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ai, que susto A cartinha aqui é aquela Papel indicando E001 Não sei o motivo Às vezes tá na cara e a gente não vê, né? Vou subir aqui Vamo lá Aquele porão de que ela tava subindo lá sinistramente Isso é louco, velho Telefone Nossa Nossa Olha essa naipe aí, velho Opa, eu nem fiz nada, velho Eu banheiro, não, que é uma sala de estádio Aqui pelo jeito tá, é só tá na mente da gente Tá na mente da gente isso aí Já filha Agora é a vez da mamãe te matar Você é louco, velho Tá, vamo subir a escada Ué Ethan, help me Onde cê tá? Descer de novo Pediu ajuda Mando que ela tá Nossa Que bagulho doido, mano Será que a tampa tá abrindo? Não, não abre Você vai ser um de nós E aí talvez você vai jogar bem Eu não estou jogando Não, não Não, não abre Me Não 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 Preciso Você vai Será que é só o sonho? Ah, pode ir Nossa, deu dano ainda Só o sonho e deu danos, né Surgada Caramba Caramba Onde que nós vamos agora? Vou voltar Olha só Aqui, cara O bexiguento não tava aqui Não Mano, subir aqui de novo Sou teimoso Nossa, ela não quer deixar a gente ir Ah, não sei Nossa Minha chata, velho Deixa eu chegar aí, ô Nossa 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 Matou a gente Vamos lá Será que tem que ficar com um soro na mão? Uma coisa Não creio que não, né Vamos lá Segura, Fê Nossa Não pode deixar ela acertar com esse negócio aqui Se a gente não anda nada, pô Aí, ó Nossa Vai, 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 vai Vai, dois passos pra frente e vai cinco pra trás Deixa eu chegar aí Segura Segura, segura, vai Caramba Caramba, vamos usar um negócio aqui Andar Deu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, eu ainda Chega perto Vai, Fih Vai Deixa eu chegar aí Deixa eu chegar aí Não, chamei Um rosca aí, ô Não, não Não Agora eu cheguei Agora eu vou Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, não, não Vamos lá Nossa, ela era a velha, mano Ah, não acredito É a velha, essa menina Você é louco, mano É a velha, ela é a velha, ela é a velha E agora? Ixi Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Nossa, mano Tala, tala, tala Tala Defende, defende Pega, meu Ah, caramba Nossa Cacilda, mano Tenta Tenta de novo, né Tenta de novo, né Vou tentar com a bomba agora Vamos ver se dá certo Ah, pegou ele, cara Ah, deu certo Que bom Ah, deu certo Tenta de novo Aqui Olha aí, velho Morra, desquieta Morra aí Mora aí Você é só uma criança Só um pouco Nossa, pegou! Brincadeira, mano! Sai, deixa eu acertar! Ó, ó! Ó! Nossa! Usa isso, ó! Vai, vai, pega! Pega! Deixa uma potentona, né? Não é só o ataque da arma, cara? Ó! 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 Não chega! Esse é o final do jogo, cara, então não é possível que não seja A gente com cautela! Nossa, é o final! A pesadeira finalmente acaba! Nossa, mano! Como que cansa! Final da noite! Proféu, final da noite! Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Um chinguinho! Um chinguinho! Ethan? Mia... Você conseguiu! Eu estou feliz! Eu? Que legal, cara! Ela voltou, mano! Que da hora! A gente não tivesse escolhido a Zoe, então? E aí? Eles dizem que quando uma porta閉ma, a outra閉ma. Bem... Uma porta閉ma na noite. E o que que foi? Mas não só pra mim. Eu e eu não tínhamos a única vítima aqui. E assim eram os Bakers. Era aquela coisa... A Evelyn. Quem os fez dessa maneira. Mas agora a Evelyn está morta. E esses Bakers foram os primeiros que ela se apossou. Não sei se ela... Tomou conta deles lá. E eles também eram vítimas igual a gente. E caramba! Muito louco, cara! Muito louco! Que história, velho! Talvez essa é onde a porta próxima abre. Um jogão, jogão, jogão. Nossa! Galera! Nossa! Demais! Muito obrigado a você que assistiu. Que acompanhou a gente nesse jogo. Que foi dificílimo, né? Jogão também. A gente passou nervoso. Levou susto, né? Então... Sensacional! Então eu agradeço a vocês aí por terem assistido. Terem acompanhado. Deixa o seu like então nesse vídeo aqui que foi o último. Muito obrigado por você acompanhar essa série. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Que tem muito mais pela frente aí dos outros próximos jogos. Vão ser lançados aí. Porque a gente vai comprar na medida do possível. Se você... Compartilha nas redes sociais. Se você gostou então... Continue com a gente, beleza? E é isso aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!